E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um lindo sino de Natal para pôr na sua árvore usando refil de detergente, isso mesmo! E o resultado é surpreendente, eu te garanto que você não vai se arrepender de ver esse vídeo! E oi oi gente, eu sou a Nath, a filha da Tânia, e eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho que tem muita novidade vindo por aí! E agora bora lá ver passo a passo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 E me conta aqui embaixo nos comentários se ficou aparecendo que foi feito com refio de detergente. E muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu fiz com muito carinho. Você pode fazer essa lindeza pra vender, presentear quem você ama ou decorar a sua árvore. E se você gostou e por é daquele like, se inscrever no canal e não esquece de ativar o sininho porque tem muita novidade vindo por aí. E com isso o YouTube entrega os nossos vídeos pra você. Muito, muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo.